Fala pessoal, bem-vindos ao canal e hoje eu tô aqui com a presença ilustre do Douglas. Eu que vou coordenar aqui, Gabriel, porque o pessoal aí já fala a mesma linguagem, eu acho que no próximo vídeo tu coordena o vídeo, pode ser? Então pessoal, o Gabriel hoje vai fazer uma apresentação aí de piano, ele disse que vai arrebentar, eu não sei se é verdade, vamos ter que ver ele tocar. Então o que que tu vai tocar pra nós, Gabriel? Hoje eu vou tocar a música Round Table Rebound. Round Table Rebound Round Table Rebound Round Table Rebound Round Table Rebound Então pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu vou trazer outros vídeos aí com o Gabriel tocando, ele toca um monte de músicas, já tem um repertório bem grande, espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo, se tiverem alguma ideia aí pro Gabriel, se tiverem alguma ideia aí pro Gabriel, algum desafio, manda aí nos comentários que eu vou desafiar ele, não sei se ele vai topar, mas a gente vai tentar. Pode mandar desafios aí nos comentários, se der eu vou fazer, se não der, fazer o que, né? Mas eu tenho fé que vai dar certo, obrigado pela audiência, todos aí, obrigado pelo carinho, e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!